Pessoal, trazendo um apartamento aqui no bairro do Bruque, tanto para venda quanto para locação, 112 metros no edifício Guatã, aqui na Portugal, esquina com a Padre Antônio José dos Santos. Então, aqui a gente já entrou pela sala, até dois ambientes, aqui o terraço, ali tem o parque, o bosquezinho que fica ali na Padre Antônio, e vamos entrar aqui. Aqui a gente tem um lavabo, está escuro porque infelizmente está sem luz. Um dormitório, armário, esse aqui seria o quarto dormitório, mas na verdade ele tirou o quarto de empregada, com a parede ali, e ampliou para o corredor dos quartos. E aqui a suíte, é bem espaçosa. Todas as janelas são anti ruído, tá? Aqui a gente tem o closet. Em outros apartamentos aqui, por exemplo, se coloca uma porta, né? Para fazer um closet. E aqui o terceiro dormitório, também com armários. Vou mostrar para vocês agora lá, a cozinha e área de serviço. Ali a gente já tem a entrada e saída de serviço, e essa aqui seria a cozinha. Também está com os armários. E a área de serviço aqui, com três janelas, aquecimento a gás. Aqui seria o banheiro da área de serviço. O outro quarto, no caso, seria aqui, como eu falei. Ele fechou e abriu para o corredor dos quartos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem e até mais.